Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na aula de língua portuguesa, nós iremos retomar o assunto das lendas. Para isso, nós precisamos saber sobre quais são as características de uma lenda. Bom, as lendas, elas são características, elas são narrativas ficcionais, né? Que utilizam de fantasia e da imaginação para descrever alguns fatos. Por exemplo, alguns povos indígenas, que nós vamos ver aqui, sobre o surgimento da noite, vai inventar histórias, né? Vão contar histórias sobre esse surgimento, para explicar o surgimento de algum fato. Por exemplo, o surgimento da noite, tudo bem? Vão possuir vários personagens diferentes, desde pessoas, como também de animais, né? Ela é de tradição oral, ou seja, ela é contada, né? De boca em boca, né? Possui realidade cultural, uma mistura de uma realidade cultural com uma fantasia, né? Uma realidade que acontece na sociedade com uma fantasia, né? Ela também vai tentar explicar fatos que nem mesmo a ciência consegue explicar, tá? Ao longo do tempo, as lendas, elas podem ser modificadas, né? Podem ser, sofrer pequenas alterações, porque como ela tem uma tradição de ser contada, né? Então, ela vai passando de geração para geração, então, ela pode acontecer pequenas alterações no decorrer da história, né? As pessoas acabam acrescentando alguma coisa, ou retirando alguma coisa, né? Algum fato, mencionando algo novo, né? Então, é isso aí. Basicamente, as características da lenda é isso, que ela é contada, né? De geração para geração, tentando explicar algo que, às vezes, nem mesmo nós conseguimos... A ciência não consegue explicar, tudo bem? Então, vocês vão abrir agora, lá na página 7 do livro didático de vocês. E nós temos aqui uma lenda. Essa lenda, ela vai ser dividida em três partes. Então, nós vamos ler as primeiras partes, responder algumas questões. E na outra aula, nós iremos ler a segunda parte e responder as outras questões, tudo bem? Então, na primeira parte, nós temos a lenda aqui, que vai falar sobre o surgimento da noite, né? Como surgiu a noite. Vocês irão realizar a leitura da lenda na páginas 7, 8 e 9. E irão responder as questões da página 10, tá? Lá na página 10, ela está pedindo para vocês responderem a questão número 2 até a número 10. A número 2 vai dizer assim... Assinale o tipo de narrador presente nessa lenda. O narrador, ele está em primeira pessoa? Ele participa da história? Ou ele está contando na terceira pessoa, que é o narrador observador e está de fora da história, tá? Que ele não vai participar. A número 3, você vai copiar um trecho da lenda para justificar a sua resposta da número 2. Se você marcou que é na terceira pessoa, por que você está colocando na terceira pessoa, né? Vai tirar um texto que justifique a sua resposta. A número 4. Nessa primeira parte do texto, que personagem fazem parte da história? Então, quais são os personagens nessa primeira parte da lenda? Então, vocês vão escrever aqui. A número 5. Segundo a lenda, por que não havia noite no início do mundo? Qual a explicação, segundo a lenda? Número 6. Por que a cobra grande era temida? 7. Onde a cobra grande passava a maior parte do tempo? 8. Que poder a cobra grande tinha? Qual era o poder dessa cobra? Número 9. Que prejuízos a falta da noite acarretava? Né? Número 10. Sobre a atitude da cobra grande, responda as questões a seguir. A. O que levou a cobra grande a trancar a noite? B. Qual é a sua opinião sobre essa atitude da cobra grande? Converse com um familiar seu sobre isso. Por hoje é só. Até mais. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos.